Direto da Redação A Polícia Federal apreendeu a maior quantidade de drogas já registradas no estado do Rio de Janeiro. A droga estava em containers no porto da cidade e a carga tinha como destino Moçambique, país da costa oriental da África. Os agentes realizaram diligências com apoio da Receita Federal e da Missão Redentor, operação da Polícia Federal que tem como alvo reprimir ações criminosas. Confira as informações da reportagem de Tatiana Alves. Conjunta das Polícias Federal e Civil do Rio depois de uma denúncia. 4.300 quilos da droga estavam escondidos em caixas de sabão, num container pronto para seguir viagem. Enquanto os agentes faziam essa apreensão, um segundo carregamento com 700 quilos foi descoberto em outro container. As 5 toneladas foram levadas para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E o inquérito foi aberto para identificar os criminosos, que vão ser indiciados por tráfico internacional. Nosso Brasil é especialíssimo. 3.5 toneladas 4. class elders 4.0 9.5 toneladas Ou até lá 14.9 are Ao llor